Eu arrumei uma namorada O que você só bate na minha cara Vai, vai, vai Eu arrumei uma namorada Já chegou quebrando tudo e bateu a mão na minha cara Ô Samara, ô Samara O que você só bate na minha cara Ô Samara, ô Samara O que você só bate na minha cara Ô Samara, ô Samara O que você só bate na minha cara Ô Samara, ô Samara O que você só bate na minha cara Eita, Samara, mulher valente Eita, Corrozão Alô, Bobadinho, Corró, Zé Souza Aquele abraço, meu irmão É Moreno, voz, apesar daqueles da Bahia Olha o remolado, olha o remolado Essa nova dança do desenhosado Olha o remolado, olha o remolado Essa nova dança do desenhosado Olha o remolado, olha o remolado Essa nova dança do desenhosado Olha o remolado, olha o remolado Essa nova dança do desenhosado Depois da meia-noite o cara chega no morro Com a vista embaraçada, cara cheia de goró Tem gata no pedaço, ele já chega se amarrando Não há de gostosão, acha que tá abafando A banda nem convida, ele já sobe pra dançar Em cima do quarto, olha a galera aí Olha o remolado, olha o remolado Essa nova dança do desenhosado Olha o remolado, olha o remolado Nessa nova dança, putas de gozado, eu disse, olha o rebolado, olha o rebolado Nessa nova dança, putas de gozado, olha o rebolado, olha o rebolado Nessa nova dança, putas de gozado, eu vou E a galera aí, pode balançar É Moreno Boys, a pisaraquete da Bahia É pra dançar, putas de gozado, eu disse, olha o rebolado, olha o rebolado Nessa nova dança, putas de gozado, olha o rebolado Olha o rebolado, essa nova dança do Deus Ingonçado Eu disse, olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Depois da meia-noite o cara chega no corró Com a vista embarassada, cara cheia de garó Tem gato não vai dançar e já chega se amarrando Não há de gostosão, acha que tá abafando A banda nem convida, ele já sobe pra dançar E se mata o sol, ele começa a rebolar Olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Eu disse, olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Olha o rebolado, olha o rebolado Essa nova dança do Deus Ingonçado Vem balançar, namorando boys, a pisada quente da Bahia Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Opiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, vivo aqui, me imaginando Mas como pude cair, nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor é o seu E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor é o seu Falando de amor, abri o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Opiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, vivo aqui, me imaginando Mas como pude cair, nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor é o seu E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor é o seu Bem-vindo, boys Falando de amor Vem balançar, menino Entre ser o seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder te beijar E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E com meu peito gritando te amo, te amo E com meu peito gritando te amo, te amo E com meu peito gritando te amo, te amo E com meu peito gritando te amo, te amo É moreno e voz, risada quente da Bahia Alô, DJ, aperta o play e deixa o som rolar Toca a pisadinha pra galera balançar Alô, DJ, aperta o play e deixa o som rolar Toca a pisadinha pra galera balançar E toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do moreno pra você E toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do moreno pra você E toca, toca, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada E pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Alô DJ, aperta o play, deixa o som rolar Toca a pisadinha pra galera balançar Alô DJ, aperta o play, deixa o som rolar Toca a pisadinha pra galera balançar E toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do moreno pra você E toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha do moreno pra você E pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada E pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Vem na pisadinha, gente, só vai Moreno Borris, pra galera curtir Lembra daquele garoto E sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão E assim O antigo Anônimo O antigo Anônimo Lembra daquele garoto E sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão E assim O antigo Anônimo O antigo Anônimo 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 Eita minha galera da Bahia É Moreno Boys Na pisada quente Alô galera da Bahia É Moreno Boys A pisada quente da areia E as minhas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro Porro que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá morena Pra pra tirar Tem que ficar bem divertinho Não importa de manhã Se é a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta Traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa Bate um ó pra mim Bate um ó pra mim Bate uma foto em mim Vem, vem Hoje eu tô de boa Bate um ó pra mim Bate um ó pra mim Bate uma foto em mim Vem, vem, balançando, galera É Moreno Boys A pisada quente da Bahia E as minhas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro Porro que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá morena Pra pra tirar Tem que ficar bem divertinho Não importa de manhã Se é a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta Traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa Bate um ó pra mim Bate um ó pra mim Bate uma foto em mim Vem, vem Hoje eu tô de boa Bate um ó pra mim Bate um ó pra mim Bate uma foto em mim Vem, vem, vem Vem, abalançar É Moreno Boys A pisada quente da Bahia Venha balançar Vem, vem, vem É Moreno Boys A pisada quente da Bahia Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, 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 com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Vem, 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 vem Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, 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 com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Vou, vem, 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 vem Das loucuras que a gente fez, coração virou de vez, tá, tá, com saudade da minha ex, tá, tá, com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Vem, vem a minha galera da Bahia, curtindo Moreno Boys, ao vivo! Ela tem o dom de me seduzir, encher os meus sentimentos que eu nem quero ouvir, só hoje ela é demais, seu café e o pão, ela é uma deusa, uma da paixão. Eu sei quem te mandou cruzar o meu caminho, pra mim você é hoje a rosa com espinhos, queria ter fugido da sua tentação, caí numa armadilha do seu coração. Eu tô apaixonado, por que não me ficar? Tô acorrentado, cresço na mulher, hoje não me lembro mais de quem eu sou, tá procurado a forma de esquecer o amor, o amor. Ela tem o dom de me seduzir, encher os meus sentimentos que eu nem quero ouvir, só hoje ela é demais, seu café e o pão, ela é uma deusa, uma da paixão. Eu sei quem te mandou cruzar o meu caminho, pra mim você é hoje a rosa com espinhos, queria ter fugido da sua tentação. Eu tô apaixonado, por que não me ficar? Tô acorrentado, cresço na mulher, hoje não me lembro mais de quem eu sou, tá procurado a forma de esquecer o amor, o amor. Eu tô apaixonado, cresço na mulher, hoje não me lembro mais de quem eu sou, tá procurado a forma de esquecer o amor. Eu tô apaixonado, cresço na mulher, hoje não me lembro mais de quem eu sou, tá procurado a forma de esquecer o amor. Eu tô apaixonado, cresço na mulher, hoje não me lembro mais de quem eu sou, tá procurado a forma de esquecer o amor. Eu sou o cara que as minhas falam, sou conhecido como o cara da Opala. E já inventaram a música do Pusquinha, da Rai Lux, da Picape, e até do Jeep Velho, e Moreno Pós, na pisada quente da Bahia, assim ó, para seu menino. A minha Opala é amarela, quando ela passa, mulherada, se desespera o som potente, chama atenção, na minha Opala, só toca fogadão. Eu sou o cara que as minhas falam, sou conhecido como o cara da Opala. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, o cara da Opala. Eu sou o cara, que as minhas falam, sou conhecido como o cara da Opala. Eu sou o cara, 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 eu Moreno Boys, só toca seu coração Vamos falando de amor Arrependido hoje estou chorando E como eu pude me entregar de vez Te entreguei todos meus sonhos E tanto amor te dei Você mentiu, você mentiu Me iludiu, me enganou Só me usou Arrependido hoje estou chorando E como eu pude me entregar de vez Te entreguei todos meus sonhos E tanto amor te dei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Só me usou Você mentiu Me iludiu Me enganou Só me usou Me enganou Me enganou Me enganou Morando, boys, a pedra quente da Bahia Morando, boys, a pedra quente da Bahia É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração E é a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração Agora estou sozinho que eu vou fazer A minha noiva já voltou eu pra correr Nem quer ficar com duas fichas sem ninguém Por isso eu choro perdido perdão, meu bem É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração E é a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração E é a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração Lembra lançar, maneiro voz ao pico Eu cheguei no salão pra dar uma mexidinha colada Com a noiva minha que nem peixe no rossol Fazendo caracol, fazendo rebelde Sem querer ganhar um beijo de uma mulher que foi chegando Mas que biquinho o sol brilhava mais calor Ela tava toda nua e dava o pau pra mim É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração E é a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração Agora estou sozinho o que é que eu vou fazer A minha noiva já voltou eu pra correr Nem quer ficar com duas, sem ninguém Porém não choro pedindo perdão, meu bem É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração É a tentação, é a tentação A periga te conquistou meu coração Alô minha galera da Bahia Bora curtir Moreno Boas A pesada é quente Música 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 Música